Forçamos a informação, o presidente Lula tinha essa viagem marcada para a Rússia, não viajou porque sofreu um acidente doméstico no fim de semana. Hoje ele deve passar por novos exames para avaliar o ferimento na cabeça. A Isabel Mega está conosco, vai trazer mais informações para a gente, atualizando esse estado de saúde do presidente da República, que já deu declarações no sentido de que está bem. Também seus auxiliares, ministros, falam no mesmo sentido, Isabel e a própria equipe médica do presidente da República, tranquilizando e dizendo que o presidente está bem, vai apenas passar por novos exames. Bom dia. Oi Carol, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Novo Dia nesta terça-feira. É isso, né Carol? Inclusive imagens foram divulgadas, o presidente Lula de camiseta, acompanhado de seus ministros. E de fato com essa tentativa de demonstrar que está tudo bem com o presidente da República. Ainda assim ele vai precisar passar por novos exames de imagem, a expectativa de que inclusive nesta terça-feira ele passe por esses procedimentos, até para se checar qual foi o avanço ou não do impacto dessa queda que ele sofreu no último sábado no banheiro do Palácio da Alvorada, nesse acidente doméstico. O presidente Lula mantém a agenda hoje no Palácio da Alvorada, tem inclusive um telefonema às 9h30 da manhã, pelo horário aqui da capital federal, com o presidente russo, Vladimir Putin, né? Era esperado que os dois estivessem juntos presencialmente com a participação do presidente da República na cúpula do BRICS em Kazan, por conta desse acidente doméstico. Isso não foi possível, então a expectativa é de que o presidente brasileiro participe por meio de videoconferência e vai inaugurar este primeiro contato por videochamada com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda hoje pela manhã. Durante a tarde também tem uma agenda já marcada no Palácio da Alvorada, às 3h da tarde, com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Então, por enquanto, até a segunda ordem, o presidente não vem despachar aqui no Palácio do Planalto, vai seguir com essa espécie de home office. Ainda ontem, um candidato à prefeitura de Camaçari, na Bahia, Luiz Caetano, que é o candidato do PT à prefeitura da cidade, divulgou uma conversa que ele teve com o presidente Lula, né? Do outro lado do telefone dá para observar o presidente Lula se referindo, até não tão já de brincadeira, né, em relação a esse acidente que ele chamou de bobagem, mas ainda assim dizendo que foi algo grave e que eles vão precisar aguardar de 3 a 4 dias para saber qual foi o estrago que fez essa batida, né? Então, é a atenção total, afinal de contas, foi algo que aconteceu aqui bem na região da Nuca, né, Carol? E pela idade também do presidente da República e pelo fato de ser o nosso principal chefe no país, há, claro, todo o cuidado em relação à situação de saúde dele, mas ainda assim ele está muito bem, segundo auxiliares, está cumprindo essas agendas, normalmente. Em relação à participação brasileira no BRICS, Carol, você tinha muita expectativa de que o presidente da República contribuísse bastante com um tom reformista em relação à ONU e trabalhasse também nos discursos e nas articulações para tentar angariar apoio para reformas em organismos da ONU, né? Então, isso vai ficar a cargo do próprio chanceler Mauro Vieira, que foi até Kazan e representa, portanto, o Brasil nessa cúpula do BRICS. E o presidente Lula vai acompanhar, de certo modo, a distância por intermédio dos seus auxiliares e por essas videochamadas, Carol. Obrigada, Isabel.